A Administração Municipal de Catanduvas, através da Secretaria de Infraestrutura, investiu em britagem dos acessos às vias do interior R$ 120 mil. O valor investido contribuiu para a melhoria das seguintes estradas. Estrada Geral Vera Cruz, Estrada Fazendinha, acesso aos bairros Morada do Sol e São Francisco, Estrada Geral Pedra Liza, Rua 16 de Março, no loteamento Silvio Bittencourt e acesso à Chácara Fritz. Segundo o Prefeito Municipal, Dorival Ribeiro dos Santos, esse tipo de ação é de fundamental importância, não só para a melhoria de acesso dos moradores, mas também para o escoamento das atividades produtivas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto